Antes de começar o videozão, eu quero deixar um salve ao Paulo Vitor França Macedo e Vitor Miguel, beleza? Então vamos lá para o videozão, botando escapamento. Fique com o videozão aí a nós todo junto. Falou galera, valeu! Salve, salve, rapaziada do canal, beleza? Galera, tá aí, ó. Motoc, tá aí, já trouxe aqui para tracar o escape. Escape daqui, ó, se liga só. Desarde, né? Escape desarde, viu? Se liga só aí no escape, né? Aí a outra parte do escape aí. Vai tirar o original, já tá tirando o original e colocando o escape esportivo, beleza? Motoc vai ficar show de bola, né? Próximo, eu vou estar fazendo um videozão aí, ó, para vocês depois que lançar o escape. E a nós estamos juntos, beleza, galera? Então, vamos que vamos, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.